Na região montanhosa de Iringa Iringa Region, Tanzania Trânsito congestionado Nenhum carro pode andar Como podem ver Uma bicha muito enorme de carros Por causa de um acidente que teve lugar Não sei há quanto tempo, mas Houve um acidente lá frente que Impossibilita os carros de passarem A ser assim Somos obrigados a permanecer aqui No carro pode passar No carro pode ir Porque Um acidente Um acidente Um acidente Um acidente E nós estamos aqui Retainados porque Porque nós não podemos passar. Eu não sei após o tempo que nós poderíamos sair daqui. É raining aqui em Iringa. Como você pode ver, foi raining e agora é drizzling. É drizzling. Iringa é uma região montanosa aqui em Tanzânia. Esse lugar é conhecido por ter muitas e difíceis montanhas. E neste lugar específico onde estamos, muitos acidentes acontecem. Por causa do ambiente natural do lugar. Muitas montanhas e tens. No mesmo lugar. É uma zona que constantemente acontece acidentes pela natureza do lugar. Ou melhor, pelo... Em geografia tem um nome. Parece relevo. Exatamente relevo. Pelo relevo. Então sempre há acidentes por causa da forma como o ambiente se compõe. Cheio de montanhas. Aliás, muitas montanhas e curvas. Mas isso impossibilita alguns caminhões, principalmente caminhões pesados, de circularem da melhor maneira. Já, isto está com a série Iringa. Para quem não conhece pode visitar Iringa. Há de ver Iringa no Google. Há de perceber que é um lugar de muitas montanhas. Popularmente conhecido por Iringa Region, Tanzânia. Até dá medo quando a pessoa passa por este lugar. Dá muito medo porque é uma zona mesmo perigosa. O perigo não pelos bandidos, mas o relevo. A forma natural do lugar. Eu vou terminar este vídeo aqui. Eu só queria mostrar o realismo que está acontecendo agora em Iringa. Termino o vídeo. Tchau. Tchau.